Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Corte especial homologa a sentença do Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça, que condenou o jogador de futebol por quebra de contrato. STJ decide que plano de saúde deve fornecer prótese a paciente amputado. Você vai ver também, ministros não autorizam a penhora de um bem de família de processo referente a reembolso de PTU de outro imóvel. E ainda, os crimes cibernéticos contra as mulheres é o tema da reportagem especial desta semana. O STJ Notícias começa agora. O crescimento da internet e a facilidade de acesso às redes abriram espaço para novos tipos de contravenções penais. Os crimes cibernéticos envolvem desde violação de segurança, como roubo de identidade, dados e informações sigilosas, até assédio, cyberbullying e sextorção, entre outros tipos de ameaças. E as mulheres são as maiores vítimas dos crimes no ambiente virtual. E por mais que a atividade seja um assunto relativamente novo, a legislação tem evoluído. E o Poder Judiciário vem atuando no sentido de punir essas formas de violação. Crimes cibernéticos é o tema da reportagem especial de hoje. O mundo cada vez mais conectado. Com a internet, as pessoas encontraram facilidades e praticidades para o dia a dia. A rede mundial de computadores virou a mais potente forma de comunicação. Aproximar pessoas fisicamente distantes para tornar possível a troca imediata de informações. Estar na internet deixou de ser uma escolha e se tornou imprescindível para a realização de diversas tarefas no dia a dia da população. Acontece que por trás de todos os benefícios dessa tecnologia, o ambiente virtual também traz riscos à segurança e privacidade das pessoas. Existem crimes que fazem parte da nossa realidade física, por exemplo, furto, estelionato, que migram para a área cibernética, para o nicho cibernético, por meio de golpes, de fraudes bancárias. E também existem os crimes que são praticados tipicamente pela internet, que só podem ser praticados pela internet. Um dos exemplos é o revenge porn, a divulgação de pornografia de alguém como uma vingança pelo termo da relação amorosa ou da relação íntima que existia. O ambiente virtual forneceu um conjunto de fatores que facilitou a propagação desses crimes. A internet funciona 24 horas por dia e é cada vez mais acessível. O anonimato faz com que o criminoso se sinta protegido pelo fato de não precisar se identificar ou poder usar uma identidade falsa. A exposição excessiva na rede fornece informações que podem ser usadas na hora de aplicar os golpes e cometer os crimes. Ele chegou a conversar comigo pelo Facebook, mandou várias mensagens perguntando, Oi, linda, bom dia, boa tarde, gostei de você, boa tarde. E aí até que um dia, depois de uns dois meses, mais ou menos, eu resolvi responder. O primeiro encontro ocorreu depois de duas semanas de conversa. Ele fazia eu me sentir a pessoa mais linda do mundo. Nós, mulheres, nós queremos sim vivermos uma grande história de amor. E o que que acontece? Geralmente são mulheres que passam muitos anos sem nenhum relacionamento, mulheres que têm muitas frustrações nessa área. Então, quanto maior o tempo que essa mulher esteja sozinha, seja uma mulher solitária, ela está mais vulnerável nas redes. Ele falou que talvez não conseguiria chegar no encontro porque tinha sofrido uma multa. Ele falava que tinha uma banca de equipamentos eletrônicos. E aí ele falou, eu preciso resgatar as minhas mercadorias e essa multa é de 24 mil reais. Depois ele foi baixando para 3 mil, 2 mil, 1.800, até que ele pediu 1.600. E foi a hora que eu falei, eu só tenho 1.040 reais. E aí ele falou bem assim, então, transfere para mim porque eu já estou na Receita Federal para poder resgatar a minha mercadoria. A SaferNet, ONG que combate crimes na internet, possui uma central de atendimentos em parceria com instituições como o Ministério Público, para que as vítimas busquem auxílio e orientação. Em 2018, foram feitos 24 mil atendimentos. Os crimes com o maior número de mulheres envolvidas foram os de exposição de imagens íntimas, ofensas chamadas cyberbullying, que é o bullying virtual, problemas com dados pessoais, fraudes, golpes e e-mails falsos. Esses crimes aí, eles deixam um rastro importante e a gente consegue fazer uma investigação e a gente tem a impressão geral de que o principal crime é de pedofilia. Agora, a gente tem visto também que realmente há um reflexo da sociedade dentro da internet e a mulher é reconhecidamente uma vítima da criminalidade e isso se reflete na internet. A central de atendimentos registrou em um ano 669 casos relacionados ao que ficou conhecido popularmente como sextorção, crime em que o agressor usa imagens íntimas para chantagear a vítima. Nesses casos, 66% das vítimas são mulheres e a maioria dos crimes tem relação com o vazamento de imagens em que elas estão sem roupa, conhecidas como nudes. Eu reencontrei um amigo que eu já tinha me relacionado com ele no passado eu e ele fomos para um hotel bebemos, usamos a piscina curtimos as coisas dos hotéis mas eu entrei no quarto, eu dormi porque eu tinha ingerido muita bebida alcoólica e ele se aproveitou do fato que eu apaguei literalmente e tirou meu biquíni, tirou a minha saia e fez selfie ele não tirou foto, ele fez selfie mostrando o rosto dele ainda fazendo caras e bocas nas fotos e mandou-me um grupo que tem na cidade onde moramos as fotos se espalharam, vazaram dos outros grupos entrou na minha família meus parentes mais próximos no meu trabalho e assim foi se espalhando vem uma história de desalento primeiro passo desalento eu não acredito eu fui enganada depois muita vergonha muita envergonha porque junto com isso vão todos os sonhos e toda a dignidade dela não é colocado só que ela não é mais aquela pessoa que ela se sentia desejada ela também é burra porque é o que diz porque a primeira coisa mas como você fez isso? nós acreditamos sim que esses números devem ser muito maiores e elas não denunciam por vergonha por mais que a violência contra a mulher no ambiente virtual seja um assunto relativamente novo para os tribunais o poder judiciário tem atuado no sentido de punir esse tipo de crime e a legislação também tem avançado em 2018 a lei número 13.772 alterou a lei Maria da Penha ao criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com um des ou ato sexual de caráter íntimo e privado um crime cuja pena também pode vir na forma de indenizações como ficou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em 2017 quando os ministros julgaram o caso de uma mulher que teve fotos íntimas publicadas na internet as imagens teriam sido feitas sem autorização durante um ato sexual com o namorado a quarta turma do STJ determinou o pagamento de indenização no valor de 114 mil reais a mulher o relator do recurso ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que o compartilhamento virtual de imagens íntimas aumenta o sofrimento das vítimas que tem sua privacidade devassada em outro julgamento o ministro Rogério Schiette Cruz manteve a prisão preventiva de um jovem acusado de extorquir mulheres e adolescentes pela internet ele usava as redes sociais para persuadir as vítimas a enviarem fotos e vídeos íntimos e depois exigia dinheiro e outros bens para não divulgar o conteúdo deixar marcas porque ele ele conseguiu enganar direitinho nem mesmo para a minha família eu falei ninguém sabe disso a gente nunca pense que vai acontecer com a gente que só vê que novela mas infelizmente é triste não tem que dizer que é é difícil por conta do crescimento dos crimes na web contra as mulheres foram sancionadas leis específicas para tentar conter esse avanço a mais conhecida é a lei dos crimes cibernéticos também chamada de lei Carolina Dickman a atriz foi vítima da apropriação e divulgação não autorizada de fotos íntimas a lei caracteriza os atos de invasão de computadores roubo de senhas violação de dados de usuários e divulgação de informações privadas outra lei sancionada em 2012 estabeleceu a instalação de delegacias especializadas em crimes cibernéticos para fazer uma denúncia basta ligar 197 ou procurar qualquer delegacia que fará o encaminhamento do caso e depois do intervalo você vai ver homologada a sentença do tribunal arbitral do esporte na Suíça que condenou o jogador de futebol por quebra de contrato não saia daí o STJ Notícias está de volta mais uma vez o superior tribunal de justiça reafirmou as garantias de empenhorabilidade do bem de família e não autorizou a penhora de um imóvel de um devedor que respondia a um processo referente a reembolso de IPTU de outro imóvel acompanhe o imóvel de família é um bem empenhorável esse entendimento é claro na lei número 8.009 de 1990 mas a mesma lei traz algumas exceções para essa regra como em casos de cobrança de impostos dívidas predial ou territorial taxas e contribuições com base nessas exceções um homem tentou cobrar uma dívida deixada pelo antigo dono de um terreno que ele adquiriu a discussão começou quando dois moradores de Campinas em São Paulo trocaram os bens entre eles um lote por uma casa no contrato estava claro que cada um deveria quitar os débitos pendentes antes da negociação o problema é que o homem que recebeu o lote descobriu que o bem tinha dívidas de IPTU de 4 anos de 1994 até 1998 ele pagou os impostos para evitar problemas com o município e cobrou o valor do antigo proprietário como o devedor não tinha outros bens o juiz de primeiro grau aceitou a penhora da casa trocada na negociação o Tribunal de Justiça de São Paulo também aplicou a exceção de empenhorabilidade do bem de família prevista em lei por se tratar de uma cobrança de IPTU que é um imposto o devedor recorreu ao STJ o relator ministro Marco Aurélio Belize mudou o entendimento do Tribunal Paulista o magistrado afirmou que a casa não poderia arcar com a dívida porque o débito precisa ser do próprio imóvel penhorado além disso o imposto já havia sido pago pelo atual proprietário do terreno e agora o reembolso seria pelo descumprimento de cláusula contratual a dívida de IPTU não era da casa a dívida do IPTU era do lote então em tese o que poderia ser penhorado pelo ente público era o lote para quitar a dívida tributária e segundo o atual proprietário do lote quitou a dívida e pediu ressarcimento contra o outro ou seja não era mais uma dívida tributária era uma dívida de natureza civil então a penhora foi totalmente desconstituída por isso porque a exceção da lei não amparava o direito do autor a corte especial do STJ homologou sentença do tribunal arbitral do esporte na Suíça que condenou o jogador José Helber Pimentel da Silva a pagar indenização a um empresário pelo rompimento de contrato de representação o atleta joga atualmente pelo Esporte Clube Bahia o contrato previa que o empresário representasse o jogador de forma exclusiva na negociação de qualquer acordo ou assunto relacionado a profissão no futebol pelos serviços prestados o agente deveria receber 10% do valor bruto pago ao jogador em razão dos contratos negociados segundo o empresário o documento teria validade até 2013 entretanto em 2012 o jogador teria assinado outro contrato de representação com uma empresa de agenciamento esportivo o empresário instaurou um procedimento contra o esportista e ele foi condenado pelo tribunal arbitral suíço a pagar 137 mil reais de indenização os representantes do empresário tentaram notificá-lo formalmente para que cumprisse com a obrigação mas não conseguiram por isso foi submetido ao STJ o pedido de homologação da decisão estrangeira a defesa do jogador contestou esse pedido mas o ministro Napoleão Nunes Maia Filho não aceitou os argumentos ele explicou que a decisão suíça não ofende a soberania nacional a dignidade da pessoa humana ou a ordem pública brasileira e foi proferida por autoridade competente eleita no contrato de representação a conversão de busca e apreensão em ação executiva autoriza a credora a pleitear valor total da dívida a decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça nas concessionárias não faltam opções de pagamento para facilitar a vida de quem quer comprar um carro mas é preciso fazer os cálculos e saber se as parcelas cabem no bolso até quitar o veículo no Distrito Federal um banco precisou entrar na Justiça depois que o cliente deixou de pagar seis parcelas seguidas a instituição financeira pediu a busca e apreensão do carro mas ele não foi encontrado na época o veículo era avaliado em 21 mil reais como não conseguiu recuperar o automóvel o banco pediu a conversão da busca em ação executiva para cobrar o valor do bem e também o correspondente às taxas e correções monetárias o Tribunal de Justiça do Distrito Federal limitou a execução ao valor do veículo por isso o banco entrou com o recurso no Superior Tribunal de Justiça para que o valor total da dívida cerca de 104 mil reais fosse pleiteado na mesma ação a ministra Nancy Andrigue disse que podem ser penhorados bens suficientes para pagar o valor total da dívida e tudo isso pode ser feito em um só processo de execução e agora nós vamos para o giro de notícias falar com a repórter Jéssica Castro que traz para a gente os destaques da semana Jéssica Olá Damaris olha os ministros aqui do STJ vão analisar sob o rito dos recursos repetitivos a possibilidade de se prorrogar ou não o prazo de cobertura de plano de saúde para trabalhador que necessite de tratamento constante atualmente a legislação prevê que a cobertura assistencial quando paga integralmente deve ser mantida por 24 meses mas os ministros vão analisar se esse prazo pode ser estendido no caso de beneficiários com doenças graves que necessitam desse tratamento contínuo a decisão que for tomada pelo STJ sobre o tema passa a servir como base para todos os tribunais do país para julgar em casos semelhantes e tivemos também um caso onde foi decidido que uma associação pode assumir a ação coletiva iniciada por outra mesmo sem autorização expressa dos associados explica isso pra gente Jéssica nesse caso Damaris os ministros da terceira turma definiram que é plenamente possível substituir uma associação por outra quando há uma ação coletiva em curso na justiça isso porque o microsistema de defesa desse tipo de interesse privilegia aproveitar o processo coletivo por isso pode haver a sucessão da parte autora pelo ministério público ou ainda por algum outro colegitimado essa decisão teve como base a lei de ação civil pública e também a lei de ação popular tá certo Jéssica muito obrigada pelas informações e se você quiser saber mais detalhes dessas e de outras decisões do tribunal é só acessar o site do STJ o endereço é este que está aí na tela no próximo bloco você vai ver estão abertas as inscrições para o prêmio Inovare eu volto já estamos de volta com o STJ Notícias ministros do superior tribunal de justiça decidiram que plano de saúde deve fornecer prótese a paciente amputado a necessidade foi documentada por laudo médico após cirurgia anterior Evandra morava em São Luís do Maranhão e há 20 anos se mudou para Brasília para tratar dores na coluna após diversas sessões de fisioterapia veio o diagnóstico degeneração dos discos da coluna a indicação foi de cirurgia nos últimos 15 anos ela passou por 5 operações e em todas elas precisou brigar com o plano de saúde eles autorizavam a cirurgia mas com material que dá do plano de saúde que na verdade é marca muito boa e o médico só operava com aquela marca da empresa dele o direito batalhado pela Evandra para conseguir trocar a prótese foi garantido pelo superior tribunal de justiça para outro paciente de São Paulo que teve a perna esquerda amputada na altura da coxa e precisou colocar uma prótese após um acidente de moto o dispositivo que deveria ajudá-lo a caminhar começou a trazer problemas depois de um tempo como dores intensas com isso ele corria o risco de passar por uma nova amputação o médico então indicou a troca da prótese por outra mais adequada no valor de 170 mil reais porém a operadora de plano de saúde se negou a pagar pela substituição alegando que o procedimento não estava relacionado ao ato cirúrgico nem previsto no contrato o paciente procurou ajuda na justiça e o juiz de primeira instância determinou o fornecimento da prótese o tribunal de justiça de São Paulo confirmou a sentença no STJ os ministros da terceira turma entenderam que a negativa do plano é abusiva a relatora ministra Nancy Andrig destacou que foi documentado por laudo médico que a necessidade da nova prótese é por causa de cirurgia anterior a magistrada ressaltou ainda que é o médico e não a operadora do plano quem deve indicar o melhor tratamento para o paciente a quarta turma do STJ entendeu que plano de saúde não é obrigado a custear fertilização in vitro se houver exclusão expressa no contrato entendo o caso no caso que foi julgado no STJ uma beneficiária teve recomendação para fazer fertilização in vitro para engravidar porque ela tem problemas de saúde que dificultam a gestação natural o plano de saúde negou a cobertura para o procedimento e a mulher entrou na justiça no tribunal de justiça de São Paulo o pedido dela foi aceito e a operadora do plano foi condenada a custear a fertilização isso porque o tribunal estadual considerou que essa técnica pode ser entendida como parte do que a legislação prevê como planejamento familiar o relator do caso na quarta turma do STJ ministro Marco Busi destacou o entendimento predominante da corte de que os planos de saúde não tem obrigação de custear a fertilização in vitro o ministro ressaltou a resolução 192 da agência nacional de saúde suplementar a ANS que indica que a inseminação artificial e o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar não são de cobertura obrigatória para o ministro determinar o custeio nesses casos pode trazer desequilíbrio econômico financeiro dos planos o que prejudicaria os segurados e a própria viabilidade do sistema de suplementação privada de assistência à saúde estão abertas as inscrições para o prêmio Inovare 2020 que reconhece práticas voltadas ao aprimoramento da justiça a cerimônia de lançamento da 17ª edição do prêmio foi realizada aqui no Superior Tribunal de Justiça a premiação é uma forma de identificar e difundir as iniciativas que contribuem para o aprimoramento do judiciário no Brasil são projetos iniciativas inéditas e que tenha fácil replicação ou seja que não demanda muito custo nesta edição a categoria destaque vai premiar as melhores iniciativas em defesa da liberdade da liberdade de ir e vir da liberdade de trabalhar da liberdade de escolher nós tratamos da liberdade na sua amplitude porque a liberdade não pode ter limites o limite da liberdade está na ordem social então tudo que é possível para concretizar um direito fundamental é necessário que façamos é um chamamento da sociedade a reflexão para ver que a dignidade da pessoa humana começa com o trânsito a administração da nossa vida em condições de liberdade antes de tudo o prêmio Inovare ele traz é uma vitrine para essas boas práticas para todo o esforço que a magistratura tem feito em prol da sociedade em prol da cidadania inicialmente o prêmio Inovare era restrito à magistratura e aos tribunais mas foi ampliado para contemplar iniciativas do Ministério Público da Defensoria Pública e da Sociedade Civil desde a criação do Inovare em 2004 já foram premiadas 226 práticas entre mais de 7 mil inscritas a novidade deste ano é a inclusão da categoria CNJ Gestão Judiciário que vai reconhecer os trabalhos de juízes que aperfeiçoaram a gestão de suas áreas de atuação o que nós tentamos identificar são pessoas que tragam inovações importantes que tragam melhoria para o funcionamento da justiça e a inovação tecnológica certamente contribui para isso é importantíssimo isso para melhor o funcionamento da justiça no Brasil as inscrições para o prêmio vão até o dia 5 de maio e podem ser feitas pelo site do Inovare o endereço é este que aparece aqui na tela e o tema para a prática destaque será a defesa da liberdade enquanto as outras categorias terão tema livre e o STJ Notícias chega ao fim você acompanha toda semana aqui novas decisões e informações atualizadas do Tribunal da Cidadania e também pode saber tudo o que acontece no tribunal pelas redes sociais ou pela página do STJ na internet muito obrigada pela companhia nos vemos de novo na semana que vem até lá tchau 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 Tchau